Hoje é dia de falar de zagueiro sério, pouco sorriso, campeão da Libertadores, campeão mundial, é tudo isso com o São Paulo. Mas ele também levantou taças com o Goiás, com o Betis da Espanha, com o Flamengo e com o Bahia. E afinal, por onde anda Fabão? Ele se aposentou ou ele ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, para tudo, se inscreve aqui agora, porque aí você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos como esse, beleza? José Fábio Alves Azevedo, mais conhecido como Fabão, nasceu em Veracruz, na Bahia, em junho de 1976. Fabão começou a sua carreira como jogador de futebol pelo Bahia, clube que lançou ele aos profissionais em 1996. Ele foi contratado pelo Flamengo em outubro de 98 e o Fabão defendeu as cores do rubro negro por dois anos direto. Então, no ano de 2000, ele se transformou para o futebol espanhol, onde ele teve passagens pelo Betis e também pelo Córdoba. O zagueiro voltou ao Brasil somente em 2002 para jogar pelo Esmeraldino, vestindo a camisa do Goiás, pelo qual ele foi destaque do Campeonato Brasileiro de 2003 e, por isso, em seguida, ele se transferiu para o São Paulo Futebol Clube. E no tricolor paulista, o Fabão viveu o melhor momento da sua carreira, conquistando, em 2005, o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. E isso tudo, claro, já seria suficiente para alçar qualquer jogador ao panteão dos campeões. Mas um ano depois, ele ainda conseguiu mais um importante título, o Campeonato Brasileiro de 2006. Após três anos no São Paulo, o Fabão então se mudou para o Japão para jogar pelo Kashima Antlers em 2007. Em janeiro de 2008, o Fabão chegou ao Sepraf para se tratar de uma fratura na fíbula na perna direita. Em fevereiro, ele foi confirmado pelo técnico Emerson Leão na lista do Santos para a Copa Libertadores de 2008, assinando o contrato com o clube por dois anos. No final de 2009, ele acabou rescindindo seu contrato com o Santos e, em abril de 2010, ele foi anunciado como a nova contratação do Guarani para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2010. Já no ano de 2011, ele então se transferiu para o Enanjiani, na China, e em 2012, ele acertou com o Comercial de Ribeirão Preto para a disputa do Campeonato Paulista. Pelo Clube do Interior, ele marcou um gol contra o Corinthians, na partida que acabou empatada por 3x3 no estádio Palma Travassos. Para a temporada de 2013, ele acertou com o Sobradinho e, em 2014, ele foi para o Goianésia para disputar a Série D do Brasileirão, onde então ele se aposentou dos gramados. O Fabão mantém a residência hoje no luxuoso condomínio em Alphaville, em Goiânia, cidade natal da sua esposa. Aliás, a sua companheira, sua esposa, é irmã da mulher de Josué, também ex-jogador do São Paulo, o Volante. Assim, os atletas que já foram parceiros no Tricolor, hoje são cunhados ou cunhados. Mas e aí, você se lembra do Zagueirão? Ele teria vaga no seu time hoje? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o Fabão e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui e você já sabe, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.